De regresso há três anos não foi? Sim, sim. Foi? Sim. Os medicadores. Simónio. 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 Não sei. É uma promovida todos os dias. São senhoras? O maior cantabolo, Simónio Balifara! Boa noite, boa noite, muito obrigada. Um beijo grande, um beijo grande, um beijo grande. Para todos. Um beijo grande, obrigada. Está com o visual, o óculos. Muito obrigada. Não, 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 não. Espera aí um bocadinho, filho. Meu querido filho, espera aí um bocadinho. Eu só tenho o teu piano no meu ouvido. E está a entrar o piano com uma velocidade, à mesma velocidade que está a entrar o frio, de ver se você está toda de ladinha. Nossa senhora! Eu só sou velhota, sai daqui mais velhota, eu tô pegando a guarda. Ah! 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 Que bocadinho! Ótimo! O que é isso? É uma alas goçadas para a vida No teu poema Existe a boca lá no fundo O passo da coragem em casa escura E a base com uma varanda para o mundo Existe a noite O risco mais perfeita à luz do dia A festa da senhora da avenida e o cansafe O corpo que o dormeceu em cama fria Existe o meu rio A sina de ganache fracoforte O risco a raiva à luta Quem cai ou que resiste Que vence ou adormece Mas Antes da noite Onde eu O erro Existe o rio e o ar Da matrânia A dor que se decolhe Mas não resino Ah Ai, o senhor Não se inquieta quem Quem falha O teu poema Existe o meu rio Existe um canto chão A lentejão A rua e o vagão Duma varina E um barco a soprar A todo o paro Existe um canto chão Existe um rio Existe um rio O grande em vossas juntas Vossas serratas Canção de uma só letra E um só destino em barcar No cais da nova nauda No cais das escobertas Existe um rio Existe um canto chão Ciro de quem não Trago ou a parto O risco à raiva À luta De quem não cai ou que resiste A café no sol é adormece Antes da morte Mudei o poema Existe a esperança acesa Atrás do muro Existe tudo mais Que ainda me escapa E um verso em verão À espera E um futuro E um futuro Obrigado.